Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo! Hoje, convido vocês para um momento de paz e serenidade. Olá, meus irmãos e irmãs! Tudo na paz? Muita gente que começou a rezar o Terço e o Rosário mais recentemente ainda não sabem rezar os mistérios. Neste vídeo vou apresentar os mistérios de cada dia. E no final do vídeo vamos meditar no mistério do dia. Os mistérios do Rosário nos traz a vida do Nosso Senhor Jesus Cristo. Para as segundas-feiras e no sábado meditamos no terço os mistérios gozosos. Nas terças e sextas-feiras meditamos os mistérios dolorosos. Na quinta-feira os mistérios luminosos e... Para os dias de domingo e quarta-feira meditamos no terço os mistérios gloriosos. Hoje trago para vocês a meditação dos mistérios gloriosos. Para começar, vamos rezar o Pai Nosso. Fechem os olhos, respirem profundamente e escutem com o coração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, vamos meditar sobre os mistérios gloriosos. Primeiro mistério. A ressurreição de Jesus. Imaginem a alegria dos discípulos ao encontrarem o Senhor ressuscitado. A vitória de Jesus sobre a morte nos garante a vida eterna. Segundo mistério. A ascensão de Jesus ao céu. Visualizem Jesus subindo aos céus, prometendo que sempre estará ao nosso lado. Ele nos prepara um lugar junto ao Pai. Terceiro mistério. A vinda do Espírito Santo. Sintam o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, enchendo-os de coragem e sabedoria. Que o Espírito também nos oriente e nos dê força. Quarto mistério. A assunção de Maria. Imaginem a Virgem Maria sendo levada ao céu, em corpo e alma. Nossa Mãe intercede por nós, junto a Deus. Quinto mistério. A coroação de Maria, como Rainha do céu e da terra. Contemplem Maria sendo coroada pelos anjos e santos. Nossa Rainha, exemplo de fé e obediência. Vamos agora rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que essas orações tragam paz e esperança aos seus corações. Permaneçam na graça de Deus. Amém. Agradeço por terem rezado comigo hoje. Que Deus abençoe a todos.